Que bom, hein? Cuidar da sua saúde junto com a Santa Casa de São José dos Campos, conversando com as internistas Ariadne Santos e tem minha Maria Lopes, que estão aqui ajudando a gente a entender um pouquinho, tirando as dúvidas sobre intoxicação alimentar. Muitas vezes a gente come na rua, nem sabe o que pode fazer mal nesse calor, né? Elas já respondem pra você, porque agora a sol tem um toque muito, muito pessoal que a gente ama de paixão. Pois é, e qualidade, tudo a ver com o nosso assunto de hoje, né? A correria aí do cotidiano muitas vezes acaba com a vida da gente, né? Por isso mesmo, pra afastar aí todos os perigos causados pelo estresse e má alimentação, você não pode deixar faltar um do seu dia a dia, leite e derivados. E claro que tá mostrando aí, Cooper tem os melhores produtos pra você, pra sua família, leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, manteiga, tanta coisa gostosa com a mais alta qualidade. E agora, aquela coisa toda, né? Você sabe, ah, não tenho tempo pra sair. Olha só a imagem, a Cooper facilita a sua vida. Que tal receber os laticínios fresquinhos na porta da sua casa? É o serviço domiciliar Cooper, uma facilidade que existe há mais de 50 anos, é muito fácil fazer seu pedido. Anota aí o telefone 12-21-39-2230 e aí você faz o seu cadastro. Quer mais? A sua conta pode ser paga somente no quinto dia útil do mês seguinte, sem juros ou cobranças a mais, sem nada a mais. Você não precisa sair de casa. Então, produtos frescos na sua porta, anota aí, hein? 12-21-39-2230, que é o serviço domiciliar Cooper. Tudo de bom pra você. Então, não tem desculpa, viu, Luquinha, de preguiça, de chuva, não tem desculpa não, viu? Pois é, né, Solange? Recebi em casa esse produto de excelente qualidade, que a gente super toma e recomenda, realmente vale a pena, né? Será que frituras podem causar intoxicação alimentar nesse calor? A gente separou até algumas imagens pras doutoras comentarem aqui quais esses alimentos podem ou não fazer mal. Porque a gente pensa assim, a fritou, matou tudo que tinha lá. Será mesmo? Olha o que eu adoro. Olha o pastel, a Solange gosta de pastel. Eu amo pastel. Qual o perigo de comer um pastel, por exemplo, na praia, ou na rua mesmo, a gente tá falando de praia, mas qual que é o perigo e o que a gente deve observar, meninas? Quem que vai responder, Ariad? Vamos lá. Então, na praia, às vezes a gente não tem as condições favoráveis de higiene, como tá preparando esse alimento. Às vezes, a forma com que o vendedor, às vezes, pega o dinheiro e já pega, põe a mão no alimento. Então, tudo isso, você tá colocando micro-organismos, bactérias, fungos no alimento. E aí, a gente vai ingerir essa comida. E aí, que vai acontecer o quadro da intoxicação. Você tá carregando o alimento com o micro-organismo até você. Então, e a gente tem essas deliciosas coxinhas, Marília, né? Quem que não gosta de coxinha? E é bem o que o Luquinha falou. Ah, fritou no óleo, matou tudo. Não é assim, né? Não, não é assim. As condições do armazenamento de cada alimento, elas têm que ser respeitadas. Quando a gente fala de fritura, a gente também tá falando de que, muitas vezes, esse alimento, ele vem recheado por dentro. E como que esse alimento foi refrigerado, foi armazenado, né? Você matou alguma coisa por fora, mas e por dentro? E o recheio? E a qualidade? Entendi. Bom, Luquinha, antes da gente ver a próxima imagem, que é daquelas comidas rápidas, né, Luquinha? Tem bastante pergunta aí. Tem bastante, sim. Manda um beijo pra Vitória Marcela, uma querida que sempre tá aqui com a gente. Uma gracinha, viu? Mandou uma foto aqui. Beijo pra você, viu? Pergunta do Robson, de Pindamonhangaba. É o seguinte. Ele quer saber sobre a carne mal passada, principalmente a carne de porco. Pode dar realmente intoxicação alimentar ou não? A carne de porco e a carne mal passada. E é muito comum a gente ver, né, em padaria, em alguns lugares, vender sanduichinho de carnes, vários tipos de carnes, né? É perigoso? Pode vir a ser perigoso também, porque muitas vezes, além das condições de armazenamento a que esse alimento fora ou não submetido, você pode ter ali no meio uma carne da qual não esperava encontrar. Ah, vamos dizer, falam que é filé mignon e, na verdade, são restos de vários tipos de carne, tudo misturadinho ali, você acha delícia e você não sabe o que vem depois. Isso tem que ficar muito atento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os sintomas, né? Tem uma conhecida da doutora Marília que ficou cinco dias internada porque comeu uma porcariazinha na rua. Cinco dias internada, né? A gente tem o pai do Ricardo, um grande amigo nosso, que ficou 45 dias na UTI porque comeu alguma coisa estragada. Quais os sintomas que a gente deve prestar atenção para evitar a automedicação? Ah, toma um remedinho que passa. Quando você estiver com um grande quadro diarreico, evacuando muitas vezes em grande quantidade de perda de líquido, o ideal é já começar a ingerir água em casa, bastante água e procurar um serviço médico, né? Porque a gente tem que avaliar esse paciente. Se tiver febre, dor abdominal, tudo isso leva a que vocês têm que procurar um serviço. De qualquer forma... De qualquer forma, é sempre bom ser avaliado pelo médico. Não se automedicar, para a gente poder pegar, ver qual a presidência do grau, da gravidade da intoxicação desse paciente. É, porque tem recentinhas mil aqui, viu? De limão, etc e tal, Luquinha. Bom, a gente só vai fazer uma paradinha, a gente vai falar de sorte agora, né? Segunda-feira é dia de saber quem são os ganhadores do Vale Cap. Nosso querido Julinho Ribeiro já esteve na redação dando uma palhinha para a gente, mas vocês aí de casa vão saber. Boa tarde, Julinho. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Julinho Ribeiro. Parabéns. Terceiro sorteio, Moto CB 300R e mais 5 mil para dois ganhadores que dividiram esse prêmio. O Laerte Atidilha, a bela que devido a compromissos não está presente, divide com o Wagner Luiz, que é de onde, Wagner? Aparecida. Feliz da vida, Maria. Feliz da vida. Parabéns, viu? Quarto sorteio, 5S10. Cabine dupla para ela. Maria Aparecida. Luciano, de onde, Maria? Moreira, de Guaratinguetá. Guaratinguetá. Feliz da vida. Que presentão de Natal. Muito bom. Já dá para recomendar o Vale Cap lá para o pessoal? Já? Nossa, muito bom. Eu aconselho todo mundo a comprar. Parabéns, minha querida. Ainda só, tivemos 20 giros de R$ 1.330,00 no Giro da Sorte. Agora, cadê a caminha, Tonico? Cadê? Aqui, para o próximo domingo. O primeiro sorteio. O Palio. O segundo sorteio. O Monique. Terceiro sorteio. Um HB20. E o quarto sorteio. Um Sportage mais R$ 45,00. Meninos, viu só? E mais 10 giros de R$ 3.000,00 no Giro da Sorte. É o Vale Cap. E é nesse domingo, hein? É Vale Cap na mão e olho na Band Sol. Tchau, Lucas. Tchau, pessoal de casa. Gente, tudo de bom, né? Então, você vai lá, compra com quem não quer nada e tal, não sei o quê. Aí, você ganha cinco carros de uma vez só. Bem os adeus, né, Luquinha? Pois é, que alegria, né, Solange? Vale Cap, né? Trazendo essa alegria para todo mundo. Bom, conversar sobre crianças intoxicadas, essa querida quer saber quando uma criança come alguma coisa. Como que o pai e a mãe podem perceber na criança se ela está ou não intoxicada? Pois é, vamos lá, quem responde para a gente. A criança, normalmente, ela vai ter um quadro de dor abdominal, ela vai ficar mais gemente. E, normalmente, as crianças vomitam, né? A criança não fala muito com os pais, né? Então, nem com o médico. Então, a gente vai ver o olhinho, uma desidratação, a pelinha da criança, né? Então, é um quadro muito assim. E, quando nós, médicos, avaliamos, a gente, pelar os cu, põe os tetozinhos na barriguinha da criança e avalia todos esses ruídos aumentados. Então, a gente vê que tudo é um trato gastrointestinal. Então, se você viu que você deu um alimento para o seu filho e ele começou a vomitar, leva para o médico. Principalmente criança, a gente tem que ter uma avaliação sim, tá? Tem uma pergunta bem interessante aqui do Paulo Renato e da mamãe Cíntia. Eles têm dois filhinhos e eles adoram ir para a praia. E eles estão preocupados que as crianças gostam de brincar na areia. A intoxicação que bota a mãozinha com a areia na boca, etc e tal. O que pode acontecer, né, Luquinha? Beijo especial para Maria Lúcia de Caracatatuba, pessoal também de Santa Helena, que está curtindo a gente aqui. Obrigado pela companhia. E agora, algo muito triste, também um susto. Três pessoas foram esfaqueadas em uma estação de metrô de Londres. A polícia prendeu o agressor e trata o caso, sim, como terrorismo, já que ele gritou que aquele ato era pela Síria. As vítimas não correm risco de morte, graças a Deus, mas foi mais um grande susto aí, né? E a empresa Samarco será multada em um milhão de reais por dia. Você confere no próximo bloco o porquê e tem também o carinho do pessoal de casa. Aliás, essa querida estava na academia, ligadinha, falando nisso, olha só. Olá, Luquinha, olá, Solange Moraes, finalmente estou aqui na minha academia. Resolvi filmar aqui pra você, pra te desejar um Feliz Natal pra você, Solange Moraes. Pra o convidado de vocês, pra todos vocês, boa tarde pra todos e tchau!